Canal Por Onde Andam Aqui trazendo mais um vídeo quentinho dos famosos. Parece que a treta entre as cantoras Anitta e Melody está longe de acabar. Durante a madrugada a dona do Hit Pipoco mandou um recado pra Anitta depois dela citar seu nome em um tweet. Não esqueça sempre de deixar o like e se inscrever irá ajudar bastante o canal. Deixei um presente na descrição do vídeo, um mini curso gratuito pra quem tem interesse em ganhar dinheiro na internet. Dê uma olhada no primeiro link da descrição ou comentário fixado. Bora pro vídeo. Bom gente, tamo indo já pro show e gente, eu tava aqui no carro olhando aqui o que tamo me marcando demais, né? Tanto é que tamo lá no Twitter, lá em alta. Que gente, a Anitta tá falando aí, ó, que eu não paro de arrumar briguinha com ela e não sei o que lá. Mas gente, quem é que tá falando o meu nome? Entendeu? Nem tô falando de Anitta, gente. Quem é que tá falando de Melody aqui? É ela, entendeu? Quem tá aceitando o meu nome é ela. Quem não tira o meu nome da boca é ela, gente. Então olha, vou mostrar aqui os prints pra vocês, pra vocês daram uma olhada. Olha isso aqui. E gente, aonde é que ela vai? Vai no podcast falar de mim, fala no programa de televisão, fala aonde é no Twitter direto, gente. Copia o meu carro, entendeu? E depois eu que fico arrumando picunha com ela. Gente, ela fala de mim, eu respondo e se o senhor sabe que é eu que faço a briga, né? Engraçado. Mas assim, gente, eu nunca falo mal dela e ela falou que o meu primeiro trabalho não é profissional, gente. Como assim não é profissional? Quem é que tá em top 1 Brasil agora, gente? Pelo amor de Deus. Ela tava em top 1 do global, gente. Mas cadê a música dela? Saiu do mapa, gente. Aquilo ali era muito dinheiro vestido. Então olha só, o meu trampo, gente, não tem isso de adicionar dinheiro assim. É tudo natural, entendeu? E ó, se não fosse profissional, não estaria em primeiro lugar, né amiga? Olha isso. E gente, ó, eu quero pedir desculpa se eu me alterei um pouco aqui com vocês falando aqui. Mas gente, é que, pô, vocês veem a minha luta aí já há 8 anos aí. Eu tô fazendo aí vários trabalhos legais. O ano passado mesmo, gente, eu esturei 3 músicas. Assalto Perigoso, Vou Descer no Sim, Fake Amor. E Assalto Perigoso, gente, chegou entre as 10 das mais ouvidas em todas as playlists do Brasil, gente. Sério. E agora nós estamos no top 1 Brasil. E aí ela vem falar que eu não sou profissional, que o meu trabalho não é profissional, gente. Me desculpa, de verdade, mas é um negócio muito chato. Vocês estão vendo aí, todo mundo tá comentando também. É uma coisa muito chata pra mim, de verdade. E bom, gente, agora eu quero mandar um recado pra Anitta. Mulher, de vez de você ficar falando aí que meu trabalho não é profissional, ficar falando o melody daqui, melody dali, mulher, pega minha música como exemplo, faça uma música melhor que a minha e bate top 1 assim como eu, tá bom, amiga? Beijão pra você, paz e amor, hein? Beijão pra você, paz e amor.